Olá, eu sou a Luísa Alexandra, sejam muito bem-vindos a este vídeo. Hoje venho mostrar-vos como fazer um bolo de claves. Os bolos de claras são bastante odeios, quando, por exemplo, temos claras em excesso, queremos aproveitar. São bolos que ficam muito leves, são só feitos com claras, não é? E são muito fáceis de fazer, acreditem que ficam ótimos. Num dos vídeos que eu vos fiz há umas semanas atrás, eu mostrei-vos o Mil Folhas. No Mil Folhas sobrava uma clara. Essa clara eu coloquei nesta caixa onde eu já tinha 4 claras, fiquei com 5. Como podem ver, eu vou congelando uma a uma ou duas a duas, conforme eu vou ter de sobra, eu vou congelando. Tenho aqui agora 5 claras, o que é que eu vou fazer? Eu vou deitar as claras congeladas, assim, como as tirei agora do congelador, coloco-as no copo de bico. Damos apenas uns toques turcos para elas partirem, não é? E depois basta colocar a borboleta e programar o número de minutos que as claras estão. Explicando de outra maneira, para 5 claras são 5 minutos, se forem 4 claras são 4 minutos, se forem 3 claras são 3 minutos, assim sucessivamente. A Bimbi, geralmente bate 6 claras no máximo. Não é aconselhável bater muito mais, então depois não... Além de não... Como começa a ser para fora, elas não ficam muito bem batidas, por isso geralmente o máximo que eu aconselho são 6. Eu costumo fazer com 4 ou com 5, tenho agora aqui 5, que é exatamente isso que eu vos vou mostrar. O mais importante, para que as claras fiquem bem batidas na Bimbi, que realmente é muito fácil, é o copo de estar perfeitamente limbo e seco, tal como a borboleta. Se tiver o mínimo recíduo de gordura, acredita que elas não vão bater. Por isso o importante é realmente estar o copo perfeitamente limbo. Vou colocar então as claras aqui para dentro. Como veem, ficou assim, um monte de claras. Agora, vou colocá-las na Bimbi. Vamos tapar, colocar o copinho e vamos, na velocidade turbo, vamos triturar então as claras. Vêem? Ficam assim. Já estão todas partidas, mas continuam ainda congeladas. Agora, vou colocar a borboleta nas lâminas. Podem, com uma espátula, baixar um bocadinho as claras das paredes do copo. E para ajudar a bater, para que fiquem bastante firmes, eu vou esmultar um bocadinho de flor de sal. Eu estou a usar esta flor de sal, que é da loja do sal. Vou colocar umas pedrinhas de flor de sal. E vou colocar também, um bocadinho de sumo de limão, umas gotas de sumo de limão. Eu gosto bastante de usar o limão nos bolos, acho que ficam bastante bons. E além disso, o limão é ótimo para ajudar a que as natas e as claras montem mais facilmente. Vamos então colocar o copo no corpo da Bimbi. Vamos fechar, virar o copinho ao contrário. E vou programar 5 minutos na temperatura 37, que é para elas ficarem firmes. Não se pode programar uma temperatura superior a essa, porque senão começam a cozer. Mas na temperatura 37 vão ficar mesmo muito firmes, como vocês depois vão poder ver. Temperatura 37 na velocidade 4. A Bimbi já parou. Vamos então ver as nossas claras. Como podem ver, estão perfeitamente firmes, super bem batidas. Vamos transferi-las agora. Tirar a borboleta. Vamos transferi-las para outro recipiente. Podem utilizar este método, se não quiserem fazer este bolo, mas podem utilizar este método para bater as claras. Por exemplo, para qualquer bolo, começam realmente, se quiserem bater as claras em castelo, começam por este passo. O mais importante, volto a referir, é que o copo esteja muito bem lindo. Não tenho nenhum pedaço de gordura. Eu tenho este copo, eu tenho mais do que um copo da Bimbi. E eu tenho este copo só mesmo para as sobremesas. Não faço refogados, não faço arroz, nem massa, nem a comida do dia a dia. É só mesmo para as sobremesas. E o cuidado que se deve ter é estar perfeitamente limpo. Assim as claras ou as natas irão montar sem problema nenhum. Pronto, agora, no copo, eu vou colocar 180 gramas de açúcar. Vamos pôr a balança a passar. 180 gramas de açúcar. E vou colocar 100 gramas de margarina. E vamos bater agora, durante 30 segundos, na velocidade 4. Vou juntar agora uma colher de sopa de óleo. Eu estou a usar óleo de girassol. Uma pé cheia. E vamos adicionar 350 gramas de farinha. Como eu estou a usar farinha sem fermento, depois vou adicionar o fermento à parte. 350 gramas. Também fica bom se juntarem raspa de limão. Eu vou usar hoje o sabor, vou usar a essência de café. Mas poderão usar, isto é uma massa muito simples, podem usar, matizar com o sabor que vocês queiram. 350 gramas e vou colocar uma colher de sobremesa bem cheia de fermento. E agora, vou juntar ainda um bocadinho de essência de extrato de café. Esta aqui é da Vainé, tem de café, também há outros sabores, tem de baunilha. Gosto bastante de café e vou usar esta. Vou colocar também duas colheres de sobremesa. Ele é assim, espesso. Agora, vamos colocar a máquina a funcionar. Vamos programar 2 minutos e vamos pô-la a funcionar na velocidade 1. Pelo bocal, eu já tenho aqui 200 ml de leite. Pelo bocal, vamos deitar até se misturar, deitando assim aos poucos. E agora, vamos tapar e vou aumentar para a velocidade 3. Pronto, agora a bimbe parou, vamos tirar o copo. Fica uma massa assim. Vou juntar agora as claras, que cheira bastante a café. Cheira à meia de leite. Adoro a meia de leite. Vamos adicionar agora as claras. Eu já untei uma forma com farinha e polvilhei com fermento. Vamos agora transferir para lá este preparado. E leva-se a forno pré-aquecido. Eu já tenho o meu forno a 200 graus, mas vou diminuir para os 185, 190, mais ou menos. O tempo de cozedura. Eu refiro sempre os 180, 200 graus, porque assim, depende sempre dos fornos. Eu aqui no meu forno, gosto de cozer 180 e depois aumentar um bocadinho, para os 190. No forno da minha mãe, já não posso fazer isso sem manter sempre uma temperatura constante, senão os bolos abatem todos. Por isso é sempre difícil realmente referir as temperaturas, porque os fornos são todos muito diferentes, muito diferentes. Basta nós, às vezes, alterarmos a temperatura, que já aquilo abata ou fica enqueijado. Tem mesmo muita influência. Cada um é que tem que conhecer o seu forno e ver qual é a melhor temperatura que se adapta, por exemplo, a cozer os bolos, ou para fazer um assado, ou o que quer que seja. Eu já tenho aqui a forma untada e polvilhada. Vou transferir agora para lá este preparado. Cheira mesmo bem a café. Tipo de essência, como eu referi ao vosso gosto. Podem usar raspa de limão, raspa de laranja, canela. Eu tenho uma versão no blog desta receita com pitas de chocolate, também fica muito bom. Poderão usar nozes ou outro tipo de frutos secos. Poderão usar baunilha. É uma questão de gosto. Pronto. Vou provar. Está tão bom. Está mesmo a meia de leite. Mesmo. E agora por cima, para criar aquela crosta que fica sempre muito gira nos bolos, eu vou colocar um bocadinho de açúcar apenas. Se não gostar, eu não coloco. Eu acho que fica muito gira. Forma-se uma crostazinha super bosa. E agora vamos levar ao forno. Eu vou diminuir para os 185. E eu estava na ventoilha, mas eu vou colocar agora na temperatura de cima. Aqui está o bolo. Espero que tenham gostado do vídeo. Como podem ver, é um bolo bastante fácil de fazer. Eu fiz de uma forma sem buraco no meio, mas se preferirem poderão fazer de uma forma com buraco no meio. Como eu já vos disse, poderão adicionar também o sabor que vocês mais gostem. Eu fiz com o aroma de café, mas poderão usar outro, qualquer aroma ao vosso gosto. Espero que tenham gostado. E até ao próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho